Oi, eu sou o Nero Quartinho do canal e hoje meus bruxos de gameplay é de Ivern Jungle Bruxões Isso aí, uma gameplayzinha um pouco diferente aqui pra vocês bruxões, beleza? Vamos aqui fazer então o Ivern Night Jungle Vou começar meu bruxo, aqui no blue mesmo, tá? A gente começa a ir tendo blue e rotaciona É uma rotação um pouco diferente, não é a melhor Mas é o que eu vou fazer, tá? Primeira vez aqui testando o campeão na jungle meus bruxos, beleza? Que tenha não, né? Depois dessa atualização que teve no LoL Então Vocês já podem imaginar aí que vai ser uma Uma saga, né? A gente aprender a jogar de novo na jungle Com esses pets agora aqui Diferenciados, eu peguei o azul Que eu acredito, eu acredito, né? Que seja o smart azul, mas vai saber Vambora bruxões Vou fazer um Ivern aqui Full apesão, tá? Não é Ivern Peel Então vambora Marcando aqui Os bichanos Eu não sei como é que o Yasuo já morreu, velho Dá pra ver que o gurisão é bom Bora, bichões Vamos para o Tant Já que a gente só tem 30 segundos O smite Espero que o cara não venha me dar inveja Ah, bom O cara ia brincar com isso Bom, a gente pode esperar aqui A gente vai pegar as galinhas E sobe lá pra pegar o O lobo Faz o sapo E vamos pra Pra wrong, tá? Se pá Se o 7 não morrer lá A gente dá um A gente dá um gank nele Mas aí depende do 7, né? Eu vou pegar aqui, na real Fazer tudo na bot side Que nem a gente não volta Baita E aqui eu vou fechar também E ver o 3 Esquece o 7, velho O 7 tá sem vida já Acho que eu vou ficar aqui pelo bot mesmo É, deixa eu ver O cara foca o shield Vou ficar aqui pelo bot Que eu acho que vai ter Vai ter luta aqui, hein Será? Pegou Vambora, vambora Segura Ah, ela é flechão, meu bruxo Que pena Tá, Seraphina Tá bom, Seraphina tá viva É o que importa Cara, ele provavelmente vai me dar invadir lá no top Eu vou pegar esse wrong aqui do bot Vou botar o smite Vai ser mais Mais tranquilo Vou nascer wrongão Isso Baita Nossa, o 7 matou Brabo Brabíssimo Eu só vou pegar aqui Informação E me quitar de algo do cara Tá bom É a novidade mesmo Segurizão Que que é isso, rapaz O problema é esse Yasu, velho Ficar fintando Silas O cara é bom, velho O cara é bom Não acho que Não acho que dá gank também, não Vambora Vambora, vambora Pegue ele, pô O Yasu e o Yasu Matei ele, pô Matou? Dale Boa Nunca duvidei do meu Yasu, velho Deixa eu ajudar ele a puxar isso aqui Vambora Safe Eu vou sair por aqui mesmo E eu vou subir direto, tá? Esquece lá o drag Esquece Opa Ele fez agora pouco, velho Tá ali Cadê aí, maluco Cara, eu vou subir, velho Ele vai ficar? Não, ele não vai ficar Não, achei que ele ia ficar, velho Se ele ficasse lá Eu ia dar um gank Não, calma Calma, calma Briga não, briga não Vamos lá Tá bom, flash Show, show Ele fechou, que importa Ai, caramba Segura Caraca, a caim tava aqui, velho Que droga Deixa eu marcar aqui o flash do, do gurizão ali Que eu vou focar Caramba, tava marcando Entendi Espero que essa não se mate Bora Eu sei que eu tô quase nível 6 Mas se o 7 não espantar ele, a gente mata Ai, velho Que droga Filho da mãe Quase que a gente mata ele Ih, rapaz, caí Aí, Ted Memes Voltei Tinha caído Mas então eu voltei Ah, pinga não, pô Tô pegando nada Segura Segura que esse cara pode tá fazendo bait pra mim aqui Tô um pouco largado ainda Eu tenho que ir lá pro bot Ou posso abdicar lá do meu Na minha botside E forçar esse top, tá Forçar aqui, ó Se ele me ajudar aqui, a gente joga esse arauto pra ele Pô, mas aí Dá pra fazer tranquilo o arauto, pô Tinha uma margarida Tinha ela tankando Vamos lá Eu vou pegar aqui Se eles vierem, a gente A gente baita pra margarida Beleza Bora Agora que a gente pegou a visão do nosso aqui Segura Eu acho que é nosso, hein Vai, Ted Bora Pegar esse caçante, vai Será que tem visão aqui? Eu quero que ele puxe, velho Quero que ele puxe essa rota Pra cá, margarida Eita Margarida Fula da vida Beleza Acho que dá, hein Eu acho que dá, hein Tinha ali, ó Não subiu ninguém Nossa, eu errei isso Só foca, só foca Só foca, torre Meio, ele foi, velho Calma aí, pô Um cara que foi na frente Ele vai morrer ali Tá doidão Tá fazendo besteira Beleza Tanquei um hit Matou? Dá ali Loucura, hein Sete é loucura Vamos forçar, vai Bora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, pega ele Pega ele, pega ele Pega ele Shieldinho e aço Para o maluco ali Beleza Vai, margarida Vai, margarida Margarida Calma aí, pô Meu Deus do céu, ele não mata ele, velho Nossa, velho Que loucura Segura Meio, ela faleceu Ela faleceu Bede Cara, isso deu ruim Não sei como, velho É rapididade muito melhor Deixa eu botar aqui Tá bom, velho, eu tenho o meu cronômetro Ainda tem o meu cronômetro Tá tranquilo Vamos lá, vamos lá Pegue ela, pô Vambora, vambora Ai, velho Não dá, não dá A Zeren não tá tão forte ainda Que pena Dá tempo de fazer o O Arauto Me ajudar, hein Olha só o fim daqui, ó O cara startou pra gente Antes Antes da gente chegar, velho Ó, meu amigão Fica safe aí, pô Ninguém vai matar a Serafine aqui, não Bravo Dá-lhe O cara achou que ia brincar com a nossa Serafine, né Achou errado Margarida na frente Eu quero dar um invés do maluco aqui Deixa os caras forçarem lá o bot Tem um do bot Deixa Margarida, Margarida Vamos lá, Yasu Vamos lá que a gente leva Mas leva mais essa, vai Show T2 top Perdemos T1 mid O cara tá voltando, velho O... O cara tem a pistola lá Descidamos dele agora Amanhaço Amanhaço Não, gurisão Nossa, velho Voltou, velho Sai, Nami O que a Nami tá fazendo, velho? Vou tentar não tomar aqui a flecha da Ashe Que se a gente tomar, acabou Só espero que Cain não esteja vindo aqui pelos... Pelos atalhos Parece que não Então vou fazer aqui meu blue Show Show Nossa, perfeito, velho Eu acho que o time segura ali Ou não Vambora Vamos lá Vambora 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 Que pena Caraca, velho Zery tá meio... Meio cagou, né? Bom a gente enrola eles aqui Enquanto o 7 leva tudo lá A gente só não pode tomar pelo ultimate Aquela ultimate da Ashe vai quebrar a gente Tá, recuo aí Mental 7 Deus, o Livre como é que eu ia se morreu, velho Tem de nada A gente segura aqui de boa Respeita meu wyvern, porra O cara acha que é páreo pro wyvern e jungle, rapá Pensando o que? Ele pode matar o Yasu Solar o Yasu Chutar o Yasu Fazer o Yasu do Capacho Mas o pai verde não, bruxão Essa Ashe aqui Dá o chute pra mim aqui Ó, a gente pode fazer, tá? Eles estão sem o ADC, velho Pegar só no bot Dá pra fazer Ó, o Cain é de menos Nem se preocupa com o Cain, velho Bora Mas estão subindo Se matar eles Dá pra matar, velho Se pegar eles aqui, ó Cadê o time? Cadê o time, velho? Pô, pegamos o cara ali O time não acompanha Ai, o cara atirou, velho Eu não acredito Eu não acredito que o cara atirou Tô aqui Beleza Dei isolou a janela, hein Mata, mata, amiga, mata Vai, mata Matou? Safe Recua, sai daí Não, maluca Sai daí Vamo lá Ai, droga Recua, recua Recua, recua Recua, rapaz Foi bom, velho Ainda bem que a Zeryzinha acompanhou a gente Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Só fazer, só fazer O cara não tem nem visão aqui mais Apanha a Margarida pra tancar Shield da Zery E é isso Será que esse cara tem visão aqui? Acho que não tem não, velho É, o Yasun tá aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo forçar, pô A gente tanca isso? A gente tanca, hein Loucura, vai Só ficar revisando aqui o shoot com a Zeryzinha Que a gente faz Só um pouquinho, velho Segura Vambora Vambora que o maluco tá vindo Falei que dava, velho Agora a gente volta Os caras vão pegar o buff Que não tem o que fazer, né Sem set, sem aço Então o buff é nosso Quarta cura aqui Não sei se seria útil Acho que não Beleza Vamo pra esse ímpeto Ímpeto cósmico E é o que a gente tem por enquanto A gente vai ter que pegar Cara, tá começando bastante coisa ali A gente não pode deixar de graça De graça não Segura A gente vai ter que pegar a Zeryzinha e ela não vai pra frente, velho Não importa o que aconteça, ela não vai pra frente Dá o shoot, dá o shoot Show Kai tá vivo Mas não importa É só fazer Vamo lá Vamo lá Meu smite tá voltando Beleza 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 Segura Magrida Tira esse caim daqui, velho É só a gente ir pra cima dos malucos Não sei por que os caras não vieram pra cá direto Porque era a gente ir pra cima dos malucos Porque era a luta agora Margarida vai na frente Pra você pegar Pegar espaço Cai, 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 cai Ai, quase pega Tudo bem, a gente vai perder a Margarida Mas não tem problema Da segunda ela volta Só que agora com o buff do Baras A gente tinha que lutar, velho E o nosso time não tá aqui pra lutar Olha o Yasu lá Deixa eu ver se eu chego lá no Yasu Mas acho que ele morre antes de eu chegar É, e tipo Era agora a hora da gente lutar, né Mesmo assim o maluco morreu Bora time Meu Deus, velho O que o time tá fazendo, cara Os caras não querem lutar Eles querem morrer 1x1 Vamos deixar eles levar isso Porque a ideia aqui é só Atrasar os malucos aqui pra não dar B Para ele lá, para ele, para ele, para ele Isso, isso Vem cá, vem Segura Segura Dá ali Dá ali, boa, gurisão, boa Até o Caim Dá ali, morreu Morreu pro pai, velho Pai verde Cara, que jogo difícil, velho Zero ADC no jogo, velho Se tivesse Um ADC no jogo Seria bem mais fácil, cara Tá bom, pega nada Só leva isso aqui Para ele aí Que isso Comei, pô Mata ele, mata ele Eu mato até ele, velho O cara não me deixa O cara Que isso, velho Os caras não matam Que loucura Mataram? Se mataram, tá certo Bravo Valeu a pena, valeu a pena Esse dragão, meu bruxo Em um 39 É o dragão da vitória Ai, Seraphine Não acredito, velho Beleza Vamos lá, vamos lá Ai, cara Esse que é o problema, velho A gente vai atrás de um Vai atrás de outro E não pega ninguém Matou? Não importa Vai lá, vamos lá O drag eles vão fazer Vamos lá, vamos lá Bate ele Só mata ele, velho Só mata ele O Kayn foge De um jeito Que eu não entendo, velho Deixa eu ver se pega ele por aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus, o cara não morre, velho O cara não morre e o time não mata Não acredito Sai, sai Esse cara vai morrer Vai morrer e vai entregar o dragão Sem a gente, já falei O time não luta sem a gente R.A.X. ou o ult Vou pegar a visão aqui Será que eu consigo pegar a visão? Vamos ver se a gente consegue Aqui sem morrer Tá bom Chegamos a eles caindo Tá safe É agora Opa A gente não pode lutar Não até o O barão de O dragão deles Acabar Um K, gurizão Meu Deus, cara Se ele vem pra gente A gente dá o shield Que ele precisa Vamos lá A gente vai ter que fazer isso Com ou sem Com ou sem Cara, são de várias Dá ali Boa Cara, o set Botou pra correr a A Nami E a Ashe, velho Que milagre foi esse Eu vou pegar ela Ela tá aqui, ó Cadê, 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 cadê Dá a volta Ah, mas você vai fugir, amiga Ah, tá bom GG, bruxões É isso aí Gameplayzinha de Ivernsport Fica aí que a gente vai Usando a partida Pela cara de visão Beleza E vamos ver aqui Uma que foi usando A partida, meus bruxos E ficou aí Nos 36k de dano De Ivernsport A gente deu mais dano Que a Zeri, maluco Que é o ATC, velho A gente deu quase Mesmo dano também Do Yasso Olha que loucura Isso aí, a gente tá dando Muito dano Tá bom, velho Eu acho que valeu Nosso Ivern Apesão Na jungle Eu espero que vocês tenham gostado Essa gameplayzinha Primeira gameplay aqui no canal Com esses itens novos Na jungle, né Com esses Pets Se tu gostou Compartilha com o amigo Que tem no WhatsApp No Discord Onde você puder Aquela força, belezera Tamo junto Eu espero você aqui No próximo vídeo Amanhã Uma vez mais Muito obrigado E um forte abraço